Música A categoria serviços está entre as mais variadas parcerias com que o Cresce de São Paulo estabelece convênios. O corretor de imóveis encontra desde serviços que colaboram para eficiência profissional até para momentos com a família e amigos. O restaurante Pimenta Romã está entre esses parceiros empenhados em oferecer um ótimo serviço aos seus clientes. Um ambiente agradável e aconchegante com um cardápio delicioso. O Pimenta Romã concederá aos inscritos do Cresce de São Paulo um desconto de 15% no cardápio geral e de pizza, exceto bebidas, sobremesas e promoções para datas especiais. O restaurante está localizado nas dependências do também parceiro do Conselho, Hotel HBO Hotels 90. O endereço é Rua Alameda Lorena, 531, no térreo. Mais informações através do telefone 2339-3447. Também no site www.crescisp.gov.br, você pode obter mais informações sobre estes e outros convênios de diversas categorias que estão disponíveis para você, corretor de imóveis. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Crescisp para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente.